E aí pessoal, faz algum tempo que eu não gravo, porque eu tô meio doente ultimamente Mas olha o que a galinha cabeleireira fez com o galinho, tô achando que eu vou chamar ele de Zezinho Galinho Zezinho, tô achando que eu vou dar esse nome pra ele Vamos lá pra vocês verem, tá picando as penas dele Não sei o que eu vou fazer, eu passei um pouquinho de pimenta ali Parece que já parou Ela tá aqui, ó, criando aqui, ó, a foia aqui, aí ela Pra vocês pesquisarem aí, galinha cabeleireira, vocês vão ver ela O Dovico não deixava ela fazer isso, não Já tinha o galo carequinho, lembra dele? Então, é ela que deixou ele careca Isso aqui, ó Agora vai lá pra vocês verem, ó Vendo aqui, ó Tudo isso aí foi ela que fez, ó Se vocês tiverem alguma ideia do que eu posso fazer Pra parar com isso, se não vou ter que acabar doando ela, porque ela vai deixar ele careca Agora já começou a fazer um friozinho, hoje O sol saiu três horas da tarde Olha o pintinho aqui, ó É uma galinha O outro tá indo lá pro armário Vocês virem lá no fundo, ó Estão lá tomando água O cara ali saiu da choca Tá na muda de penas A pretinha, ó A pretinha, né Morreu Olha o pintinho É galinha também O outro tá aqui chocando, dois ovinhos Aqui Vou colocar nessa câmera Olha lá Eu tô limpando aqui tudo Esses tragos Ali eu Vocês virem aqui, ó Passei rastelo aqui tudo Tirei as pedras É tudo esse pedaço aqui, ó Aqui E tudo Não precisa ver Passei tudo Rastelo aqui Pontei as pedras Joguei fora Então é isso aí Se vocês Tiveram alguma sugestão O que eu possa fazer Pra parar de picar ele Já passei pimenta ali Ela deu uma diminuída Moiei o dedo na pimenta E passei Olha aí Acho que vou chamar ele de Zezinho Galo Zezinho Mas combina com ele Então até mais, pessoal